Olá, queridos! Tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui na série Dicas de Jogos Pedagógicos para Professores. Vou mostrar para vocês alguns jogos bem interessantes e você pode adaptar para a sua turma do jeito que você achar melhor. Vamos ao jogo de hoje? O jogo de hoje, gente, é uma delícia. Ele se chama Três Palavras, e eu vou dar a vocês todas as referências. Três Palavras, Paulo Tadeu e Editora Matrix. Muito, muito interessante. Quando você abre a caixinha, você vai encontrar um baralho com várias cartas. Nós temos aqui 50 cartas. Em cada carta existe uma informação, que eu já vou contar para vocês. Eu costumo, na sala de aula, dizer três regras para o joguinho Três Palavras. Primeira regra, não vale você responder, eu não sei. Porque se você responder, eu não sei, essa resposta vai valer para as 50 cartas. E aí, não vai haver graça no jogo, né? Segunda regra, também não vamos responder com, Ai meu Deus, ai meu Deus, minha Nossa Senhora. Porque senão, são respostas que também servem para todas as cartas. E uma terceira regra, que você vai achar aí boa ou não, conveniente ou não, não devemos usar palavras de baixo calão, né? Palavrões. Então, vamos lá, como é que é o jogo? Cada um vai ganhar uma cartinha, ou seguindo a regra que você quiser. A situação apresentada vai ser lida, e você precisa responder dizendo três palavras. Ah, mas e se eu falar duas? Sai do jogo. Ah, e se eu falar quatro? Sai do jogo. Preciso responder com três palavras. Vamos tentar? Eu vou tirar aqui uma cartinha, e você vai pensando aí. O que você escreveria numa tatuagem? Pensa aí, três palavras. Pensou? Gosto muito disso. Amo minha vida. Sou muito feliz. Três palavras. Vamos tentar mais uma? Você perdeu tudo o que tinha na vida e foi morar embaixo da ponte. O que você diz? Pensa aí. Três palavras. O que você diz? Pensou? Hum, eu diria sim. Tudo vai melhorar. Três palavras. Olha que jogo interessante. Você pode usar numa situação descontraída, de início de ano, de apresentação de turma, ou você pode criar as suas próprias regras. Por exemplo, na hora de responder com três palavras, é preciso que você inclua uma interjeição. Ou, na hora de responder com três palavras, é preciso que você inclua um adverbo. Ou você pode pensar diferente. Na hora de responder com três palavras, não pode usar verbo. E aí, gente? As possibilidades são múltiplas. Então, fica aqui a minha dica. Jogo três palavras, Matrix, Paulo Tadeu. E depois você me conta nos comentários o que você inventou, se deu certo. Tenho certeza de que vai dar certo. E como é que foi. Tá bom? Um beijo. E até o próximo. Tchau, 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 tchau.